Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá incrível, porque eu vou dar pra vocês algumas dicas, falar algumas coisas que eu adoraria ter escutado antes de entrar na faculdade. Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia. Atualmente eu tô no quinto semestre de Relações Internacionais na USP. Então eu já vivi um pouquinho da vida universitária pra contar pra vocês, eu já passei por alguns perrengues. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar alguns de vocês que vão começar essa jornada na faculdade agora. Vai ter um período de adaptação. É muito importante saber disso pra já ir preparado pra faculdade, né? Pra já poder até procurar um apoio, perguntar pros veteranos, tirar as dúvidas. Porque vai ter um período de adaptação. E é um período de adaptação que é bem diferente daquele que a gente passa quando sai do ensino fundamental e vai pro ensino médio. Eu acho que é mais intenso. Porque quando a gente tá na escola, a gente já tá naquela atmosfera da escola. A gente já tá sabendo um pouco, mais ou menos, do que esperado no ensino médio, né? Eu acho que essa adaptação acaba sendo mais uma consequência. Algo que é um pouquinho mais contínuo. Mesmo que também seja diferente. Já a faculdade é um universo, um mundo totalmente diferente. As expectativas que a faculdade tem de você são diferentes das da escola, né? A escola você tá lá estudando, claro, pra se formar como pessoa, mas essencialmente também pra entrar na faculdade. Que aí é outra história. Então você tem que ter outros objetivos estudando na faculdade. E pode ser difícil no começo você se encontrar com esses objetivos. Você entender por que você tá estudando o que você tá estudando na faculdade, né? Porque a gente tem, às vezes, essa mentalidade de que, ah, quando eu entrar na faculdade, eu só vou estudar o que eu gosto. Vai ser muito mais fácil, vai ser muito melhor. Mas isso é falso. Em qualquer curso, vão ter muitas matérias com as quais você não vai se identificar e com as quais você não vai ver muito sentido. Porque você não vai usar no seu dia a dia, no seu trabalho futuro, você não vai usar tudo que você aprende na faculdade, né? Até porque tem várias opções de carreiras. Independente do curso que você estiver fazendo, eu acredito que vai ter pelo menos alguns tipos de carreira diferentes que você pode seguir na sua área, né? Então você nem sempre vai utilizar todas as suas matérias no que você for escolher seguir. Então pode ser sim que tenham matérias. Com certeza serão matérias que você vai se identificar menos e que vai ser difícil de realmente querer entender aquilo. Porque você não vai ver sentido, né? Na escola você não vê sentido, mas você sabe que você tem que saber aquilo porque vai ter o vestibular e você quer entrar na faculdade, né? Então tem esse objetivo maior. Além disso, os trabalhos da faculdade, as provas da faculdade, também são muito diferentes das provas e trabalhos da escola. Também é exigido um tipo diferente de conhecimento. Normalmente tem muito mais questão de análise, é uma questão mais analítica do que na escola, o que acaba sendo mais objetivo. E eu tô falando isso de um ponto de vista de um curso mais de humanas, que é Relações Internacionais. Então eu acredito que vai ter muitas diferenciações pra cursos de exatos, porque aí realmente você vai ter contas pra fazer nas provas, que eu acredito que serão muito, muito mais complexas que a da escola também, né? Mas enfim, vocês adaptem o que eu tô falando pra realidade do curso que vocês vão começar. Então, o que eu quero passar com tudo isso que eu falei agora é que você vai ter um longo processo de adaptação à faculdade. Então pode ser que o começo seja mais difícil, pode ser e provavelmente você vai demorar pra encontrar um método de estudos que seja favorável pros seus estudos na faculdade. Porque nem sempre aquele método de estudos que você usou a vida toda na escola vai funcionar pra sua vida acadêmica, porque, como eu disse, é uma dinâmica diferente e são cobranças diferentes. Então nem sempre o mesmo método vai valer pra cá. Então, faça paz com a ideia de que vai ter um processo de adaptação que não vai ser fácil, você vai ter que testar coisas diferentes. Então tenha amigos por perto, conheça seus veteranos, né? Pra eles poderem ser seu apoio nessa hora também, pra falarem o que funciona pra eles, pra você ir testando. Enfim, saiba que vai ter um período de adaptação, mas é um período, você vai passar por ele e depois vai estar mais acostumado com a dinâmica da faculdade. Bom, já introduzi aqui um pouco dessa segunda dica, que é ter apoio de amizades, né? Porque, diferente da escola, dependendo da sua escola também, o contato com os professores não é assim tão íntimo na faculdade, né? Na escola a gente acaba tendo um professor, às vezes, com uma figura de apoio, né? Uma figura bem mais próxima do que o professor da universidade, né? Que tem muito, ele tem muito mais obrigações, tem muito mais alunos, enfim, ele não tem tanto tempo pra se dedicar a uma turma, a um aluno específico, né? Acaba sendo mais difícil criar essa aproximação com o professor universitário, embora não seja impossível de ocorrer. Então, por isso, é muito importante, no período da faculdade, você ter outras amizades, né? Você conhecer seus colegas de classe, as pessoas que vão estar passando pelo mesmo que você, que vão fazer a mesma prova que você, as pessoas que vão estar surtando pelo mesmo trabalho que você. Então, é muito importante ter essas amizades pra você não se sentir sozinho nesse momento, né? E aí, vamos pra terceira dica, que é pergunte pros seus veteranos sobre seus professores. Os veteranos que já tiveram aulas com os seus professores, eles vão saber sobre o método de avaliação, sobre o que é mais importante de prestar atenção ao lado de tal professor, que método pode funcionar melhor pra tal professor, como o professor gosta que entrega os trabalhos. Então, pode ser muito importante ter essa orientação dos veteranos, né? Porque, às vezes, tem aqueles professores que são mais difíceis de lidar. E ter essa ajuda de alguém que já lidou com esse professor pode te ajudar muito a passar pela matéria com menos estresse. Bom, ainda sobre as aulas, sobre a dinâmica da faculdade, principalmente se o seu curso é um curso que demanda muitas leituras, saiba de uma coisa, você não vai conseguir e você nem precisa ler tudo o que os professores passam. Pelo menos na minha faculdade, a gente tem as leituras obrigatórias e as leituras complementares. E, assim, se você tentar ler as obrigatórias e as complementares, você enlouquece, né? São muitas matérias, lê tudo de todas. Às vezes, as leituras são longas, depende da semana, mais longas ainda. Não tem como, né? Mesmo ler só as obrigatórias. Se você for tentar ler todas as obrigatórias também, você vai ver que também, às vezes, fica complicado dependendo da semana e da demanda daquelas semanas das matérias. Então, se você vê que não tá rolando ler tudo o que os professores passam, não ache que é um problema com você. Conversa com seus amigos, de novo você vai ver que é um problema generalizado, que todo mundo tá tendo o mesmo problema. Não dá pra ler tudo o que os professores passam. Então, tenha prioridades. Vão ter matérias com as quais você não vai se identificar e realmente você vai pensar meu, a carreira que eu quero seguir eu nunca vou usar nada que eu tô vendo nessa matéria. Então, às vezes, vale a pena você deixar de ler um texto dessa matéria pra conseguir ler o texto daquela outra matéria que você tá adorando, tá super interessada e sabe que vai ser importante pra você no futuro. Enfim, ter essas prioridades, ver o que você precisa ler mesmo, o que você quer ler. Muitas vezes você vai ler no automático algum texto que não vai te acrescentar nada, você vai acabar o texto e não vai perceber que não mudou nada, você treinou aquele texto, você não aprendeu nada mais, enfim. E, às vezes, é bom você deixar esses textos de lado mesmo e ler um outro texto que vai ser muito mais produtivo pra você, né? Na faculdade, todo mundo é adulto, todo mundo sabe das suas prioridades, né? Sempre dá pra ler tudo, mas é importante a gente saber o que é melhor e o que vai ajudar mesmo a gente lendo. Justamente, pra aproveitar melhor esse tempo de leitura, pra não ler e depois gastar o maior tempo e no final não ter agregado nada pra você, que é importante também você saber fazer fichamento dos seus textos, né? Ou seja, saber fazer aquele apontamento, aquele resuminho enquanto você lê mesmo dos textos, pra depois você não precisar ler o texto todo de novo, você pegar o seu fichamento e saber o que tava no texto. Ou mesmo também o fichamento ajuda você a não esquecer o texto depois, né? Como você tá fazendo uma leitura ativa, pressão atenção nos detalhes, vai ser muito mais difícil de você esquecer aquelas informações, vai reter muito mais fácil. Então, é muito legal que você tenha um método de fichamento que funcione pra você desde o começo da faculdade. É algo que pode demorar um pouco pra você encontrar aquele método exato que vai te ajudar mais, mas vale a pena pesquisar em vídeos no YouTube, que cada pessoa tenha um método diferente pra ser fichamento, perguntar pros veteranos, perguntar pros colegas como é que eles estão fazendo isso, até que você encontre aquele método que vai ser ideal pra você, né? Porque é bom que seja um método que você não gaste tanto tempo, né? Porque senão o tempo é escasso, você tem que fazer um bom uso dele. Mas também seja um método que te ajude realmente a reter as informações daquele texto. Então, vale a pena investir, pesquisar mais pra ter um método legal pra fazer fichamentos dos seus textos desde o início da faculdade. Por último, mas não menos importante, busque extracurriculares. Então, busque atividades pra fazer além da sala de aula, além daquelas matérias que você é obrigado a fazer na faculdade mesmo, durante o período de aula. Extracurriculares, então, são todas as atividades em que você se engaja fora do período de aula da faculdade. Podem ser extracurriculares da própria faculdade ou de fora da faculdade que você encontra em outros locais, sabe? Nuitas organizações, enfim. Mas é muito importante, tanto pra enriquecer o seu currículo quando você for buscar um estágio ou um emprego, quanto pra agregar na sua formação como pessoa e como profissional mesmo, porque você aprende muita coisa que você não vai aprender na sala de aula, você vai aprender botando na prática. Isso é muito válido, principalmente pra cursos mais teóricos, como o meu, por exemplo. Então, não deixe de conversar com seus veteranos sobre as extracurriculares que a faculdade oferece. Normalmente, toda faculdade tem uma empresa júnior que é uma empresa composta pelos alunos mesmo. Tem muitos outros grupos também dentro das universidades pra se engajar, tem o próprio centro acadêmico, outros grupos voltados mais pra ação social. Então, não deixe de dar uma olhada na sua faculdade, no que eles oferecem, mas também pesquisa por fora, na internet. Fazer trabalho voluntário também conta com o mestre curricular e é muito valorizado. Muitas coisas que você pode fazer, além da sala de aula, que vão contar, às vezes, mais pra sua formação do que você vai aprender só na teoria mesmo. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Quero muito saber em que curso vocês vão entrar, então me contem aqui nos comentários para o que vocês estão prestando, em que faculdade você já passou e tá só esperando aí na ansiedade para começarem as aulas, que eu vou adorar saber. Se ficou com alguma dúvida, pode perguntar aqui também. Não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar os novos vídeos, maratona também os que já tem aqui, que tem muito vídeo legal. Me acompanhe também no Instagram, que tem muito conteúdo diário por lá e eu mostro bastante da minha rotina para vocês se sentirem mais próximos de mim. Tá aqui na descrição o link. E é isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri